Bem, neste vídeo vamos ver um pouco sobre a planta didática na prática. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o funcionamento da planta didática. Então temos aqui um desenho representando a nossa planta e temos aqui as partes do nosso processo. Então a nossa planta, como já dissemos no vídeo de introdução, é composta de três tanques. Um reservatório, onde é armazenada a água que vai ser usada no processo, o tanque de aquecimento e o tanque de mistura. A água é bombeada através das duas bombas do reservatório para o tanque de aquecimento e para o tanque de mistura. No tanque de aquecimento ela é aquecida e no tanque de mistura a água fria que vem do reservatório é misturada com a água quente que vem do tanque de aquecimento. Depois esta água volta para o reservatório, continuando o processo. Bem, o mais importante aqui na nossa planta, para a nossa finalidade didática, não é nem a produção de algum produto final. Mas é conseguir monitorar esses sensores aqui, essas variáveis que estão no meio do nosso processo, como temperatura, vazão, nível e etc. E controlar esse processo, por exemplo, mantendo o nível de um tanque estável, ou mesmo a temperatura do líquido estável nos tanques. Bem, e falando nessa parte, neste meio aqui, não no processo em si, mas nos sensores e nos atuadores que estão neste meio, vamos falar aqui sobre os sensores, os transmissores e os atuadores na nossa planta. Então, os sensores. O que são os sensores? São aqueles equipamentos que fazem a leitura das variáveis em campo. Então, temperatura, vazão, nível e etc. são variáveis que vão ser lidas pelos nossos sensores. Eles podem ser analógicos ou digitais. Os sensores analógicos, eles vão enviar um sinal analógico para o nosso CLP, através de um transmissor, geralmente. E os digitais vão enviar um sinal digital para o nosso CLP. Os sinais digitais são, geralmente, também enviados diretamente, sem necessitar de transmissores. E esses sensores analógicos, no caso, eles podem ou não estar acoplados aos transmissores. Acoplado, o que eu quero dizer, é acoplado fisicamente, numa construção num bloco só. E temos aqui alguns exemplos de sensores. A termorresistência, que é uma resistência que vai variar conforme a temperatura do tanque em que ela estiver inserida. E o termostato, que é um sensor também, mas ele é um sensor digital. Então, quando a temperatura atingir um determinado parâmetro, ele vai mudar de zero para um. Ele vai comutar os seus contatos. Temos aqui os transmissores, que, para os transmissores, agem em conjunto com os sensores analógicos. Os transmissores, eles convertem o sinal gerado pelos sensores analógicos para uma escala que possa ser lida pelo CLP, que, no nosso caso, é um sinal analógico de 4 a 20 miliamperes. Então, se a gente tivesse uma termorresistência, por exemplo, esse sinal da termorresistência, que geralmente é uma variação da resistência do material, que é medida em ohms, vai ser convertido pelo transmissor para um sinal de 4 a 20 miliamperes para o nosso CLP interpretar. Os transmissores usados na planta DETEC de Itapeva usam o protocolo HART. Então, o protocolo HART, ele é um protocolo que mescla as características do sinal analógico de 4 a 20 miliamperes. Então, a medição de vazão, temperatura, etc., vai ser enviada para o CLP por um sinal de 4 a 20 miliamperes. Mas, junto com esse sinal, através de uma tecnologia que o protocolo HART tem, ele vai conseguir enviar alguns dados digitais. Só que esses dados não são sobre a medição em si, mas sobre o funcionamento do transmissor. Então, você pode usar o sinal digital no mesmo cabo que transmite as informações analógicas para configurar o seu transmissor, por exemplo, para fazer uma calibração até. E temos aqui como exemplo de transmissores o nosso transmissor de temperatura, que vai justamente pegar o sinal ou de um termopar ou da termorresistência, que vai ser dado em milivolts ou em alteração de resistência ohmica, né? E vai converter esse sinal para um sinal analógico de 4 a 20 miliamperes, contendo também, se for preciso, informações digitais pelo protocolo HART. E por fim, temos os atuadores, que são os dispositivos que produzem alterações no nosso processo. Então, são os dispositivos que vão realmente agir no nosso processo para mudar alguma coisa. E eles agem a partir de um comando do CLP. Então, o CLP vai controlar esses atuadores no nosso processo. Eles também podem ser tanto analógicos como digitais. E temos aqui dois exemplos. O conversor estático, que serve para alimentar as resistências de imersão. Então, este conversor, também chamado de conversor de potência, vai regular a potência que vai ser enviada às nossas resistências que vão aquecer o tanque de aquecimento. Ele vai receber um sinal analógico de 4 a 20 miliamperes. E dependendo do sinal recebido, ele vai liberar uma potência maior ou menor para essas resistências. E esses atuadores também podem ser digitais, que é o caso das bombas. Que através de um sinal digital, é manobrado o contator das bombas. E elas acionam, liberando água para o tanque de aquecimento ou para o tanque de mistura. Bem, agora que a gente já falou de sensores, transmissores e atuadores, vamos ver um pouco desta planta na prática. Olá, este é o Projeto Caracol. E neste vídeo, a gente vai começar a ver a planta didática na prática. Bem, então aqui nós temos o painel da planta didática, que é a que controla todo o processo. Aqui vão estar as botoeiras para indicar que o painel está ligado, emergência, temperatura alta e nível baixa do tanque de aquecimento, a sirene, para indicar alguma anomalia, um botão de liga e desliga, uma botoeira de emergência, para qualquer incidente, duas botoeiras com um sinalizador para ligar e desligar as duas bombas da planta, um botão de cala sirene para você desligar essa sirene, um botão para teste de lâmpadas, para ver se essas lâmpadas funcionam, e dois botões de local remoto para controlar a bomba, tanto localmente pelo painel mesmo, ou controlar pelo CLP, pelo supervisório. Pode filmar a planta ali, Adriana. Bem, no vídeo de introdução a gente já falou um pouco sobre essa planta. Esse aqui é um reservatório, onde é armazenada água para o processo. Esse aqui é o tanque de aquecimento, é ele que vai fazer o aquecimento da água a ser misturada. E esse é o tanque de mistura, onde vai chegar a água quente e a água fria para serem misturadas. Agora falando um pouco mais detalhadamente de cada parte. Essas duas bombas aqui, essa aqui e uma outra para o lado de lá, são as bombas que vão levar a água do reservatório até os tanques. Essa válvula aqui, essas válvulas laranjas, são válvulas pneumáticas do Obo, que são acionadas por esse equipamento aqui, que é o posicionador de válvula da SMAR, que é o FY301. Além dessas duas válvulas pneumáticas que a gente pode controlar pelo CLP, existem válvulas desse tipo aqui, que são válvulas esféricas, que você controla manualmente, para você poder fazer algum desvio na tubulação, caso terem alguma falha nessas válvulas, elas queimem. Enfim. Aí, além dessas válvulas, nós temos vários sensores que são presentes na planta. Nós temos aqui, rotâmetros, que vai filmar aqui para cá, que tem essa escala aqui. O rotâmetro é um indicador visual de vazão. Então, aqui nós temos quantos litros por hora estão passando nessa tubulação que vai com o tanque de aquecimento. Aqui nós temos, daqui para cima, esse é um transmissor de pressão diferencial. No caso aqui, ele vai fazer a medição da vazão. A informação desse transmissor vai para o CLP e é indicada também nessa tela de LCD aqui. Aqui nós temos um transmissor de temperatura. Ele lê a temperatura de uma termoresistência que está no tanque de aquecimento, converte essa temperatura para um sinal de 4 a 20 miliamperes e também leva para o CLP. Aqui embaixo nós temos um transmissor, outro transmissor de pressão. Todos os transmissores de pressão aqui são o LD301 da Smart também. Só que aqui ele não mede a vazão, ele mede o nível do tanque de aquecimento. Ele faz a mesma função dessa régua aqui, desse indicador visual. A única diferença é que esse indicador é apenas visual e o transmissor envia um sinal para o CLP, para você poder controlar remotamente. Aqui é outro transmissor de temperatura. Esse aqui está ligado em um termopar que vai no tanque de mistura. Aqui nós temos a termoresistência, nesse envólucro aqui. Aqui nós temos o termopar, que vão para os dois transmissores de temperatura lá. Essas duas chaves aqui são duas chaves de nível. O sinal delas passa por uma... São dois sensores de nível. O sinal delas passa por uma chave de nível que está lá no painel. E esse aqui é um termostato. Ele vai desligar caso a temperatura atinja um nível muito alto. Ele vai enviar um sinal para o conversor de potência para parar de esquentar esse tanque aqui, para evitar que as resistências queirem. E as resistências, que são as resistências de imersão que esquentam mesmo a água no tanque, são essas duas aqui. Cada uma delas tem mais ou menos 2 kW de potência, se eu não me engano. Bem, aqui temos mais algumas válvulas logo para a entrada de água, a tubulação mesmo da planta. E aqui acho que ele já pode ver a parte do painel. Ah, não! Só para complementar aqui, essa parte de trás também tem outro transmissor de pressão para medir vazão. Então, só para recapitular. O que tanto que se faz nessa planta? Você pega a água do reservatório, você bombeia essa água pelas duas bombas, você pode controlar quanto de água vai chegar tanto nesse tanque quanto nesse, através daquelas duas válvulas pneumáticas laranjas ali. Aí, nesse tanque aqui de aquecimento, você pode tanto aquecer ele pelas resistências, você pode medir a temperatura pela termoresistência, existe um controle de nível e de temperatura que o termopar e as duas chaves ali. E você consegue medir a vazão que entra, o nível do tanque. Aqui você consegue medir a temperatura, através desse termopar aqui. Você consegue medir a vazão de entrada e você consegue controlar a vazão de entrada através daquela outra válvula pneumática laranjas. Então, é basicamente isso. E aqui atrás nós temos a parte de trás do painel, onde nós temos, claro, as botoeiras, os sinalizadores, tudo que está aqui. Nós temos os disjuntores para alimentar o painel, as bombas e as termoresistências, as resistências de imersão ali. Temos dois pares de contator e relé térmico para dar a partida em cada uma das duas bombas. Temos dois relés, consegue filmar ali? Dois relés acopladores, que são esses aqui, que são utilizados também para algumas, para fazer a interface com a sirene e com o conversor de potência. Esse aqui é o conversor de potência. É ele que vai regular a potência que vai para aquelas duas resistências de imersão. Através dele a gente consegue aumentar ou diminuir a potência, claro, pode fazer isso pelo CLP também. E através dele também que nós mandamos um sinal de inibição quando a temperatura fica muito alta e existe algum risco de queimar as resistências. Aqui na parte de baixo nós temos várias regras de bornes para conectar os equipamentos da planta, as barras de aterramento da planta. E esse último equipamentinho verde aqui é uma matriz de diodos. É através dessa matriz de diodos que a gente consegue fazer o teste de lâmpadas apertando o botão de teste de lâmpadas na parte da frente. E por fim, o que controla toda a planta quando a gente faz a programação é o CLP. O CLP são essas partes aqui, esses módulos. Temos ali no CLP, aqui do lado dele, uma fonte de 12 volts que é utilizada para alimentar os sensores ali, os transmissores. E temos um isolador analógico. O isolador analógico, ele funciona como se fosse um relé de interface, um relé acoplador. Só que o relé acoplador, ele isola sinais digitais. Você consegue interfacear, isolar dois sinais digitais. O isolador analógico, ele recebe um sinal de 4 a 20 miliampéres aqui, e ele envia o mesmo sinal de 4 a 20 miliampéres para o conversor. Ele é utilizado para não existir o perigo de você estragar ou queimar o módulo de saída analógica do CLP. Aí os módulos do CLP. Esses quatro primeiros aqui formam o rack zero do CLP. Eles são a fonte de alimentação do CLP, a CPU do CLP propriamente dita, que é onde você faz a programação, que controla tudo. Esse módulo ENET é para comunicação através de cabo Ethernet. Esse M401R é uma das entradas ou saídas digitais. De cabeça eu não vou saber se ele é... Ah, ele é a entrada analógica, oito entradas analógicas. Esse M501, ele é um grupo de quatro saídas analógicas. O M103, dois grupos de oito saídas digitais, 220 e 240 volts, corrente alternada. O M123, é dois grupos de oito saídas normalmente abertas, com relé, corrente alternada, corrente contínua. E esse módulo M00, ele é um módulo cego, então ele não tem função nenhuma, ele é só para completar o rack. Cada rack do CLP é um conjunto de quatro módulos, então esses quatro primeiros são o rack zero, e esses quatro segundos, esses quatro últimos aqui, são o rack 1 do CLP. E aqui nós temos um outro módulo ENET, mas pelo visto ele não está conectado a nada, ele deve ser um módulo sobressalente que está aqui, talvez tenha queimado, eu não sei dizer por que ele está desconectado aqui. Além disso, aqui na planta nós temos uma chave de nível, que é aquela chave que vai controlar os dois sensores de nível que estão lá no tanque de aquecimento, para detectar quando o nível da água está baixo, e enviar um sinal para inibir o conversor de potência, para desligar as resistências de imersão. E um switch Ethernet, esse switch vai receber uma informação, vai receber uma entrada de Ethernet do módulo do ENET 710, e vai permitir a conexão de até outros quatro, três cabos Ethernet aqui, para você ligar em uma rede local pequena, a sua planta. E por fim, eu estava quase me esquecendo, existe aqui um filtro de ar comprimido, que é para receber o ar comprimido que vai ser usado nas válvulas pneumáticas, e esse filtro vai conectar em uma mangueira que você deve ligar em algum compressor. O compressor mesmo, ele não vem de fábrica na planta. E agora sim, nós vimos praticamente tudo o que existe de mais importante na planta, e nos próximos vídeos, nós vamos ver a parte de programação e de configuração dessa planta, para funcionar com a escada BR. Até mais! o que é pronto? Obrigado.